Olá, rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, vamos ver mais um episódio de Monster Hunter Rise E neste episódio, nós finalmente vamos aceitar a nossa missão urgente Dos sete estrelas, para derrotar um Haki Nakadaku Vai ser um pouquinho quente, mesmo por uma aranha É, não vai dar pra matar com fogo, isso Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno hitol padrão Pega uma vida e um petisco, chama os amigos e bora se divertir Mas deixa que eu adjoem que aquece o coração e se não for inscrito Já aproveita e se inscreve, bora lá Adivinha o que chegou pra você? Isso é uma missão urgente Uhul Hum, o que? Tem alguma coisa estranha comigo? Sei que parece, mas como explicar? Não me sinto como eu, talvez seja exaustão, sei lá Só descansar e voltar a seria, eu vou ficar bem agora De volta à missão urgente, você precisa caçar um Haki Nakadaki Ele sobe e desce sem perder, tá aqui, tá lá Então fogo pra todo lado Nossa, que aplicação muito boa Entendeu? Espero que sim, porque não vou repetir Boa sorte lá fora Nossa, grossa Que grossa Meu, esse desenho Tá muito esquisito E parece um, tipo, um espírito encapuzado Não dá pra matar com fogo, eu adorei isso Porque tem, tipo Tem aquela máxima, né Você pega a aranha e ataca fogo na aranha Tipo Essa aranha É de fogo Então vamos lá Bem Eu não tenho muito o que fazer Ela tem fraqueza, água e gelo Só que eu não Eu tenho uma arma boa de água Só que ela tá com Metade do dano dessa daqui E ela tem um Se não me engano, ela Sofre um pouquinho mais de dano De pancada do que corte Então Bora lá Muito chique ela Aquelas mini aranhinhas Que ficam andando por aí No mapa de lava Então Minhas filhotinhas E essa mamãe Que fofa Eu odeio isso Que ele não dá o time correto De Ele não dá o time correto Nossa, eu vou gastar Eu vou Como fala Eu tô gastando muito De De fogo Quer dizer De Negocinho de dango Que é pra não ficar gastando Quanto a arma Eu tenho alguma arma Boa de Essa dá dano de gelo Pode ser Porque ela tem fraqueza Gelo Fogo Eu preciso de proteção Contra fogo Pra eles Ela toma mais dano De água Então Bora lá Acorda pra vida Essa armadura É muito linda Sério Você já percebe Que quando o jogo Dá limpador Negócio Isso Pula mesmo Desgrampa Os nossos Opcionais São Oh Tá difícil aí De se manter Daí que você Manta cachorro Bem Os nossos opcionais São uma sonacante E um Sempre confundo isso Com um Bazaar Porque se é um Bazaar Ou é uma coisinha É um Bazaar Eu não sei como Que é o nível Dos sete estrelas Então Eu vou tentar Ir quase direto Pra ela A única diferença É que eu vou Tentar pegar O máximo possível Que eu ver Esses negocinhos Esses Ser pássaros Pra aumentar Minha vida Máxima Consegui Encontrar Ela Ah Ela tava no lugar Da cinemática Que prática Né Bem Olha ela Que lindeza Eita Feiura Ai Toma Ai meu Deus Ela tem Teia de aranha Óbvio Que ela é uma aranha E ela tem Cusp de fogo Basicamente Eu consigo Ficar Embaixo dela Só tomar cuidado Pra onde ela aponta A boquinha dela Ai Ficou nela Levando as patas Ai Filha da mãe Filha da mãe É Bem-vindo ao nível 7 Nossa Foi pro fogo Ai não Né Caraca Caraca Três lança Chamas seguido Olá Nos encontramos De novo Caraca Quanto a parte Quebrada Nossa Boa Merdinha Vamos pra baixa Dela E vamos soltar Aê Toma Que nojo A U Quase Oi Oi Nojenta Vá Repugnante Uh Ai Porca Imunda Ai Toma Ai Caramba Tem muita Parte Dela Quebrada Ela é Tão Praja Assim Uh 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 Toma Ai Caraca Que range Da pega Meu Deus Sai de perto De mim Esses ovos Ai Pegou Não Não mergulhei Não mergulhei No time Certo Pegou Filha Da puta Toma 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 Aê Toma Só Ai Não Quero seu abraço não Nossa Ainda bem que a gente tá com muita defesa Oi 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 Ai Meu Deus Pior que ela me prende no meio das pernas Dela Aí eu não consigo Desviar do Como fala Do fogo Oi 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 vamos e lá vamos nossa caramba tem muita parte quebrada ou essa arma é muito boa contra ela ou ela é muito frágil só quero ver se eu vou receber tudo esse quero ver se eu vou receber todas essas partes quebradas minhas de direito droga nossa mentira da tega ela quase fez fogo até atrás dela tua porca ai nossa se eu tivesse encaixado maldita ainda bem que ela não tem como fala ainda bem que ela não tem merda veneno sim eu tentei cegar ela eu sou burro meu deus socorro cadê? ah tá aqui mil anos depois dois toma 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 ah não 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 essa merda não toma toma eu não sei o que foi que eu acertei ela mas eu acertei algo que deu dano oi toma toma ela já tá cansada toma 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 não Ai. Toma. Meu, vai dar pra achar de fazer a arma, a armadura. Vai dar pra fazer a coleção inteira de outono e inverno dela Se eu receber todas essas partes quebradas Ó, acabei de falar das partes quebradas Mais uma Se eu receber todas as partes quebradas dela Vai ser coisa pra caramba Que vai dar pra fazer Nossa, até eu puxar o limpador Toma Ah, só porque eu tô com a melodia infernal Ela fugiu Ó Matei na disputa Na montaria do monstro Nossa, um órgão de Rakhnakadashi Que brilha sedutoramente Mas que queima com magma Nossa, quem que faz essas descrições de De pedaço de bicho Misericórdia Mas enfim Conseguimos Cacetar essa aranha Não foi com fogo Mas foi com berrante Vai ter alguma coisinha aqui pra gente? Ah Acabou O tempo Se não me engano Nossa, a gente não pegou tudo Nossa Jogo feio Pela quantidade de peça quebrada que deu Tinha que ter muito mais coisa, né? Desbloqueamos algo novo Beleza E agora estamos no nível de caçador 7 Nível de caçador 7 Significa que a gente já tá quase A gente já chegou no topo já Ó, você voltou Um dos nossos pesquisadores diz que Rakhnakadashi Estava agindo que nem os outros Sobre influência de Buti Mas acha que a serpente do vento Tinha se mandado Se Buti já era O que está causando essa bagunça? Tem algo errado É como se tivesse um segundo frenese sendo preparado Onde está minha rainha? Onde está minha rainha? Foi isso que Hino ouviu quando ressoou com o Ibuti Mesmo com essa pista não chegamos a lugar nenhum Até agora Nós descobrimos o que é essa rainha Ou melhor Minuto descobriu Sim Feliz ou infelizmente Parece que a Minuto também tem o dom de ressoar com os monstros Com essa informação nova A guilda confirmou que esta rainha é um dragão ancião O seu nome é Serpente do Trovão Narwa Se quisermos deter o frenese e libertar Kamura dessa calamidade Precisamos matar esse inimigo No momento todos os nossos batedores estão procurando a Serpente do Trovão Mas não vai demorar muito para localizá-la Quando isso acontecer a batalha final será sua Até lá continuam aceitando as missões de Minuto Missões de 7 estrelas já estão disponíveis Então vá em frente Nossa, um monte de gente quer falar comigo Tem sabor novo? Tenho boas notícias da cantina para você Pegamos nossos dangles classes e melhoramos ainda mais o sabor Ah, você vai surpreender com eles Cada um foi trabalhar para ficar duas vezes mais gostoso pela equipe da cantina Hum, então temos sabores Acho que temos sabores e... E upgrades Quadro de missões Nossa, eu nunca vi quadro de missões É, eu nunca vi os quadros de missões Mas enfim Ah, deixa eu mostrar, né? O que você deve fazer? Não sei o que você deve fazer O que você quer? Os novos dangles de coelho torrados com magma até ficarem crocantes Estiloso, não é o novo método de coisamento que eu tentei experimentando Para deixar os meus dangles ainda mais gostosos Deve dizer que um marshmallow e uns rasgalos estão se enfrentando nas cavernas de lava Provavelmente eu me queimaria se fosse lá Sem falar dos meus pobres dangos de coelho também Você poderia me ajudar, por favor? Hum Todas essas... Como fala? Todas essas missões de dango Estão boas para fazer Porque aí libera mais sabores, tá? E esses mais sabores são mais coisas de proteção Seu amicão, como anda? Tá falando com os amigos férreos Hum, peraí que eles ficaram obcecados em conseguir equipamentos para o amicão Estão tão empolgados em aprender a testar algo novo ou entusiasmados Mas o Ramon deve ter passado para eles Eles ficaram me cutucando toda vez que eu vou lá Precisa de alguma coisa? Você pode me ajudar? Claro, você ajuda Eles eu te ajudo Vou te oferecer uma pequena recompensa, que tal? Após de 20 pés eu já me... A gente já pegou, já A gente já forjou bastante para eles Obrigado, de sério, você encomendou várias coisas deles Eles estão sorrindo de bigode a bigode Deixa eu agradecer a introduzida fora de equipamento amicão Aí pegamos agora pergaminho de ataque em sequência Obteve um prêmio Kit melhor equipamento amicão Hum Oh, hello Então agora a gente liberou aí o upgrade A gente liberou mais um upgrade com mais talismãs possíveis E o Ferreira quer falar com a gente Hum Precisa de ajudar ninguém e os outros Mas agora eu posso querer mais tipos de adorno para você Você vai enfrentar caçadas exaustantes daqui para frente, tenho certeza Confira seu equipamento satisfatório Hum Aqui A armadura dela A armadura dela é bonitona Muito bonitona Hum É uma merda Água, raio e gelo Ela defende um com o dragão e quatro de fogo Horrível Vem pra mim se você precisa de novo Vamos, filho Tem o felino Ah Parece um mini papa Sério Parece um mini papa Também é uma boa Mas dá um Um ataque razoável de fogo Como o felino fica O cachorro O cachorro fica bonitão O cachorro fica bonitão Gostei Enfim Agora Nós temos missões para fazer O que você quer? Hum Tem uma coisa para te contar A galera estava brincando com o coteiro Como desenvolveu um novo método de condição Precisa de um monte de material Mas os talismãs são realmente poderosos Não é só isso Preparou para fazer mais talismãs de uma vez Ah Era só conversa afiada Beleza Vamos lá, minha filha Hum Você está com uma carinha triste? Hum Com a preocupação Minha ressonância com a serpente Trovão Narwa Agradeço a sua preocupação Foi a primeira vez que vivenciei isso Perdoe a minha reação Mas não se preocupe O fluxo de pensamento constante Pode ser uma distração Mas não me importa Pois tenho os mesmos poderes de Rinoa Chega de falar de mim Trago notícias Você pode aceitar missão em sete estrelas agora Olha só quando tiver tudo pronto Eu quase achei a localização da serpente Usando a nossa conexão Tenho certeza que vamos encontrar lá Bem, vamos dar uma olhada nas... Anking set A gente tem que fazer cinco Normal Ahn... Ahn... Cassium Gosaragi Magna Malo Almudron Gosaragi a gente já vai Porque ele é... Como fala? Vou priorizar ele Porque ele é novo Diablos Ele é novo aqui pra gente Tigrex Ajang Ajang Ajang, Tigrex Diablo Oh, tem quatro Tem quatro novinhos em folha Eu tenho quatro novinhos em folha Gostei Ahn... Caraca Essas dois você tem Isso Ou tem umas missão Um... Uma missão tenebrosa, viu? Eu vou fazer o seguinte Quero testar Esse cara aqui Porque agora Nós estamos com Muito mais Força Muito mais poder Temos um... Temos alguém novo? Eu não sei quem é você Quem é você? Quem é você? Oh, esse é Esse é monstro novo Da DLC Já Ah, vamos aproveitar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos aproveitar ele Bem, ele solta Negocinho de Ele solta Umas pedras Muito loucas Nossa Tem que tomar cuidado Com essa espinha Au Tem que tomar muito cuidado Com essa espinha Que ele solta Meu Deus Toma Cadê você? Não vai embora Não Não vai embora Toma Toma E ele vai aquecendo As perninhas E vai aquecendo As pinhas Esse monstro aqui É de fogo Uh Fogo e explosão Nossa Que monstro legal Ah Ah, ele voltou E me ferrou Nossa Nossa Caramba Esse cara é muito chato Pô, ele nos encontramos De novo Caramba Meu Deus É muito chato Ele fica Nossa Esse bicho é muito chato Fica soltando Fica soltando Essas Bodega explosiva Nossa Eu acho que o mais difícil dele É essa bodega explosiva Toma 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 Eu quero cortar a cauda dele Ai Ai Ah Não, não, não Você não vai fazer isso comigo Não Meu Deus Eu não consigo enxergar nada Ah Você vai ver Nossa Tinha uma Nossa Caiu uma embaixo dele Meu Pior que eu bato nele Eu também Acabo batendo Nessa espinha Maldita Eu me ferro também Nossa Olha o range Dessa espinha Olha isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Aê Vamos lá Ah Não Ah Nossa Caramba Oh não Nos encontramos novamente Eu vou te levar em um lugar Bem feito, incrível Bem feito Toma Toma Opa Vai 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 Caraca 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 O que nada Coato Aqui? Alg Molt Toma. Meu Deus. Não. Caraca. Sai de perto de mim. Nossa. Esse bicho precisa de uma armadura. Uma defesa muito boa de. Preciso de uma defesa muito boa de fogo. Ai, ai, ai. Pronto. Um pouquinho mais de defesa. Ah, tá me zoando. Elas explodem com o tempo, não só com o impacto. Nossa. Toma. Ele ficar sem elas por um tempo. Isso é muito bom. Ih, já tem as pinhas malditas. Não dá pra lutar com ele em lugar fechado. Pode esquecer. Deixa eu acabar esse grito dele. Nossa. Aí. Aeee Quem eu queria Pra acabar logo com isso Vamos Aeee Matamos esse merda Gema Basel, eu não sei como pronuncia o nome desse jeito, vou chamar de ele de Basel. Baselzinho, bora lá, agora que o Baselzinho já se foi, vamos nesse bodega aqui, ae, esse peixe cagado, vou usar ele pra dar dano no outro. Ae. Uuuuh. 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 e passa a minha musiquinha não E aí E aí E aí Toma Ai, 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 ai Não me enche de lama não Au Cadê ele? Ah, tá aqui Toma E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá o desgraçado encostou em mim tirou oi e aí É, muita defesa Menos isso Então, merda Toma, toma o combo Toma o combo Cadê ele? Tá ali Então, você vai cair ou vai vir? Ai Toma Não Tem lá Só vem Eu não sei Eu acho que o outro O Jura tá meio, assim Com vergonha de disputar espaço com ele Porque eles já se encontraram uma porrada de vezes E não E não tretaram Oi Corofa A mãe dos pedregulhos que o bicho fez Acertada Acertada Vamos lá, vamos aproveitar Vamos lá, aproveitar Caceta ao bicho Ele já tá fraco Isso Toma Toma Não Toma Toma Caramba Eu tô brigando muito Tenso com esse bicho Vai ficar cansado mesmo Ai, 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 ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma! Au! Eu também voei. Toma! Também dei o meu especial nele. Ae! O recorde de menor tamanho. Aqui vamos! Como é bom bater de frente com isso. E com esse bicho novo. Esse bicho é da... Aqueles... Zepinha explosiva é da DLC. Caraca! Topaz é um drone. A gente conseguiu muita peça. Muita coisa boa. Que delícia. Tem umas pedrinhas ali. Uma pedrinha aqui. Que eu me lembro. Eu não sei se tem mais coisa aqui pra cima. Vamos ver. Ah, tem 10 segundos. Eu acho que no máximo vai dar pra pegar esse osso aqui. Que tem aqui. Ah, não consegui. Que droga. Mas enfim. Ah. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O... E basil. Vou chamar de basilzinho. Não sei pra anunciar isso não. Conquista alcançada. Placa de jockey experiente. Hmm. Obtive um prêmio. Placa de jockey experiente. Não sei o que é isso, mas eu gostei porque é prêmio. Ah. Aquela aranha só faltava fazer cafezinho. Bem. Mas também conhecemos bicho novo. Que é o novo já da DLC. Antes da própria DLC. O basilzinho. Que eu vou chamar. O senhor das pinhas. Bem. Fazer o que? Bem. Eu acho que faltam aí mais quatro missões. Pra gente conseguir. Enfim. Será que enfrentar a serpente do trovão? Bem. É o que nós vamos saber nos próximos episódios. Eu espero vocês lá. Então se gostaram. Deixa aquele joinha. Que é só clicar. Coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos. Que é muito importante. E se não for inscrito no canal. Já aproveita. Se inscreve. Ativa o sininho. Pra receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado. E até o próximo. Tchau.